A força da comunidade é a força da nossa escola Caraca, agora vai ter que me aturar, hein? Isso aqui é a Flamanguasa Sou rubro-negro, com todo o respeito Guardo no peito, orgulho da massa A minha sorte já foi lançada Eu sou a Flamanguasa Sou rubro-negro, com todo o respeito Guardo no peito, orgulho da massa A minha sorte já foi lançada Eu sou a Flamanguasa Pode apostar nessa jogada Tão desejada na avenida Rolam os dados, seguem o destino Sou o inquilino da boleta da vida Quem na poeira do tempo ganhou Uma fortuna em tudo mudou No tabuleiro, há tanta emoção Dama de copas no meu coração Soldado romano, ação ou loucura Pela vestidura, pescar ou coroa Será que sabia que aos pés da cruz Estava Jesus, o Deus em pessoa? Eu busco o triunfo O cuinho é meu trunfo Nessa corrida eu não sou azarão Eu passo a pezinha Se a sorte for minha Quem sabe eu sou campeão? Eu busco o triunfo O cuinho é meu trunfo Nessa corrida eu não sou azarão Jamais seria azarão Eu passo a pezinha Se a torte for minha Quem sabe eu sou campeão? Eu sei Sei que a chance mora em cada esquina Ou na caneta que aponta o talão A caça permite O palpite certeiro Um grande carinho Na palma da mão Chegou, chegou Chegou Quem acredita no jogo do amor Que há de ser mais vencedor A história vai testemunhar Eu vou na bete ou sorte Aqui a torcida é forte Pra vitória alcançar Vamos em busca da vitória Pra vitória alcançar Sou rubro negro Com todo respeito Guardo no peito Ombro da massa A minha sorte já foi lançada Eu sou a flamanguaça Sou rubro negro Com todo respeito Guardo no peito Ombro da massa A minha sorte já foi lançada Eu sou a flamanguaça Pode apostar Pode apostar Nessa julgada Tão desejada Na avenida Rolam os dados Segue o destino Sou inquilino Da boleta da vida Quem na boeira do tempo ganhou Uma fortuna e tudo mudou No tabuleiro No tabuleiro A tanta emoção Dama de copas no meu coração Soldado romano Razão ou loucura Pela restitura Fechar o coro Será que sabia Que aos pés da cruz Estava Jesus O Deus em pessoa Eu busco o triunfo O Coringa é meu truco Nessa corrida Eu não sou azarão Eu faço a pezinha Eu faço a pezinha Eu faço a pezinha Eu sou a pezinha Eu sou a pezinha Eu sei Sei que a chance mora em cada esquina Ou na caneta que aponta o talão A caixa permite O palpite sentei O grande cassino Na palma da mão Chegou Chegou Quem acredita no jogo Tá voando Quem é de ser um vencedor A história A história vai testemunhar Eu vou na média de um sorte Aqui a torcida é forte Pra vitória alcançar É agora Pra vitória alcançar Todo mundo negro Com todo o respeito Guardo no peito O orgulho da massa A minha sorte Já foi lançada Eu sou a fama Eu sou o bruneto Eu sou o bruneto Com todo o respeito Guardo no peito O orgulho da massa A minha sorte Já foi lançada Eu sou a fama A minha sorte Já foi lançada Vamos em busca Do nosso dinheiro Eu sou a fama Vai ter que me aturar Tá em choque, malandro